Quais são os ingredientes que fazem a receita perfeita na produção de um brinquete de carvão? Nesse vídeo eu vou lhe revelar a receita perfeita para você produzir brinquete de carvão. É um vídeo realmente, tá sensacional. Um dos vídeos mais vistos aqui foram o segredo dos brinquetes. Eu trouxe algumas inovações, fui muito procurado, então resolvi fazer uma aqui melhor ainda sobre brinquete de carvão. Se você gosta do tema carvão vegetal, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha. Olá, olá, muito bem-vindos, professor Daniel Barcelos, autor dos treinamentos online Fórmula da Carvoaria Perfeita e do treinamento online Academia do Carvão, o melhor treinamento em carvão vegetal que tem no mercado. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui agora falando sobre brinquete de carvão. Esse vídeo está sensacional, eu vou revelar a receita perfeita do brinquete para você. Vamos começar a nossa videoaula. Vamos lá, gente. Qual que é a receita perfeita para um brinquete? Vamos lá. Só para apresentar aqui, gente, o que é um brinquete? Um brinquete de carvão é uma mistura de carvão moído com um certo aglutinante, com alguns outros componentes que vão formar algumas formas diferentes. Eu tenho ali formato almofada, pastilha, cápsula, então eu tenho uma infinidade de formas do brinquete de carvão. Qual que é o grande diferencial? É um material padronizado, é um material de alta qualidade. Então o brinquete de carvão é algo que vai crescer muito no mercado. Se você não assistiu um outro vídeo, eu vou deixar aqui no card, tá? Os segredos do brinquete de carvão. Inclusive, tá, gente? Já vou te adiantar. Eu vou fazer uma série de vídeos, um pouquinho mais pra frente, só sobre brinquete de carvão. Pelo menos cinco ou seis vídeos ensinando muita coisa sobre brinquete de carvão. Então fica ligado, ok? Então vamos continuar nossa aula. Gente, olha só. Outros formatos de brinquete. Eu posso ter ele quadrado, retangular, hexagonal, de vários tamanhos. Olha lá, um que tem um furinho no meio, um hexagonal cheio de furinho. São algumas formas do brinquete de carvão vegetal. Vamos aqui mais adiante. Então, basicamente, gente, como é que funciona o processo de produção de brinquete? Eu tenho o carvão. O carvão, ele é moído. Esse carvão moído é levado com aglutinante pra uma prensa. Ele é prensado. Geralmente ele é seco. E depois ele é, então, vendido pra usos diversos. Nesse caso que você tá vendo aí, tá BBK, que quer dizer barbecue em inglês, que é carvão pra churrasco, ou seja, brinquete carvão pra churrasco. Mas qual que é a receita perfeita pro brinquete? Vamos lá. A receita perfeita do brinquete, volta a câmera aqui, depende do seu cliente. Vou falar aqui de três clientes e como que você vai ajustar a receita para cada cliente. A cliente perfeita pra você e pro seu cliente, pra que você ganhe e domine o mercado de brinquete carvão vegetal. Eu vou falar de três tipos aqui. Eu tenho um cliente tipo 1, que seria siderurgia, que é aço e ligas. Então, indústria de aço, indústria de liga e materiais siderúrgicos e metalúrgicos como um todo. Tem um cliente tipo 2, que é o doméstico, carvão pra churrasco, pra assar alimento. E o carvão tipo 3, que é pra narguilê. Esse mercado vem crescendo muito. É um mercado em que a pessoa inala os gases. O outro, os gases ficam impregnados no alimento, ele dá um certo sabor. E o terceiro, ele produz produtos de aço, de uso longo. Então, como tem objetivos diferentes, eu vou ter receitas diferentes pra cada tipo de carvão. Cliente pra siderurgia. O que o cliente da siderurgia tem de diferente? Eu posso ter, por exemplo, um brinquete com resíduo de carvoaria, que é fino de carvão, que é ali contaminado e tal. Geralmente, 10%, 15% da produção de carvão vira pó de carvão, vira fino. Então, eu posso fazer o carvão pra siderurgia desses finos de carvão. Esse brinquete pode estar misturado com resíduo de aço, ele pode estar misturado com resíduo de alumínio, ele pode estar misturado com qualquer outro tipo de liga metálica. Então, eu posso colocar o fino de carvão e um resíduo da própria metalurgia pra compor esse novo brinquete. Eu posso ter um brinquete alto fundente com outros compostos que vão ajudar nos processos metalústicos. Eu posso fazer, realmente, algo misturado. Você tem algumas fotos aí, tá? Que são brinquetes com alto fundentes metalizados, que tem outros materiais, além do carvão e do aglutino. Quase sempre, tá, gente? No caso do brinquete para siderurgia, eu preciso que ele tenha baixo teor de cinzas. Se eu tiver elevado... Olha só, eu vou falar disso lá na frente, na receita. Então, um brinquete com alto teor de cinzas pra metalurgia é problemático. E que tenha, também, voláteis e carbono fixo de acordo com o projeto daquele processo metalúrgico. Então, às vezes, eu tenho que ter um carbono fixo mais alto ou mais baixo são propriedades do carvão. Como que eu vou saber? Eu vou ter que fazer uma análise de engenharia reversa ou um estudo com o meu cliente do que ele quer. O meu cliente vai falar assim, Daniel, pra mim, o brinquete de siderurgia tem que ter essas, essas, essas características. A partir daí, a gente faz a receita perfeita com a siderurgia. Eu vou revelar lá na frente. Cliente número 2. Tá vendo? Olha o tanto de carvão aí, gente. Pra uso doméstico. Isso aí é pra fazer carvão. Vai pra churrasqueira. Então, eu posso utilizar o próprio fino de carvão que já sobra. Eu posso, eu tenho que moer, ou então eu tenho que moer o carvão. Eu posso pegar o carvão e moer e fazer esse produto. E, geralmente, eu tenho que ter um aglomerante que não emite compostos tóxicos ou que tenha, sei lá, metais pesados. Então, a emissão dos gases, eles têm que ser aceitáveis e, de preferência, que não gere problemas ao ser humano. E, geralmente, tem que ser um brinquete fácil acendimento. Carvão, gente. Gente, ó, tem carvão aqui. A coisa mais difícil é você colocar fogo em carvão. E, se você tiver um brinquete de difícil acendimento, você vai ter problema. Odor. Odor. Um odor agradável. Odor ausente. Boa durabilidade. Ou seja, colocou lá na churrasqueira e tem que durar durante muito tempo. Pode ter formatos diversos, de acordo com o tipo de churrasqueira. Ou aquilo que o mercado, ele, é adequado. E ele pode ter, também, cinzas. Ele pode até ter um percentual alto de cinzas, esse tipo de carvão. O de siderúrgico não pode ter cinzas, porque, realmente, gera problemas sérios. Esse é o nosso cliente número dois. Vamos, aqui, para o nosso cliente três. Olha lá. O cliente três, gente. É o cliente para narguilha ou narguilê. Não sei qual é o termo correto. O pessoal aspira, está vendo? Esse veio lá das arágrimas, esse hábito da pessoa aspirar a fumaça de certos carbões. E, quase sempre, ele tem que ser feito de algumas madeiras ou biomassas nobres. Por exemplo, madeira de laranja, endocarpo de coco, alguma madeira à base de canela, algum outro aroma que seja agradável. E, os brinquedos, tem que ter os aglomerantes que não tenham compostos tóxicos. A pessoa vai aspirar o gás. Então, o gás, ele não pode ser tóxico. Ele tem que ser aquela fumaça mais agradável possível. Olha alguns ali. Tem uns que são até dourados, que eu encontrei ali na China. Tem uns no formato de pastilha. Eles têm que ter uma boa durabilidade, que eu vou falar para vocês, que é o índice de combustão que é importante para a receita desse brinquete. Então, olha lá, as diversas opções que tem. Quase sempre, muitas vezes, o pessoal tem que colocar pólvora, nitrato nesse tipo de carbão para ele acender fácil. Em alguns brinquedos, tem a presença de nitrato para ter um fácil acendimento. Vamos lá. Gente, basicamente, a receita base... Agora, nós vamos melhorar essa receita. Preste atenção aqui. Vou falar uma receita base, que está em literatura, mas essa receita muda muito. Tem muitas variações dessa receita aqui. A receita base é 85% de carvão moído, 10% de aglutinante e 5% de água. A água é para poder facilitar o deslizamento nas máquinas. O aglutinante, existem diversos. Assiste outro vídeo que eu deixei aqui, os segredos dos brinquedos de carvão, que eu falo de alguns aglutinantes. E o carvão moído. Então, essa é a receita base. Agora, vamos aqui para o próximo slide, que nós vamos desdobrar essa receita. Primeiro, se 85% do meu brinquete é carvão, a sua atenção em 85% do tempo deve ser no carvão. Se seu carvão for porcaria, o seu brinquete vai ser porcaria. Porque se o seu carvão for de qualidade, você vai ter um carvão de qualidade. Então, 85% do seu esforço é ter uma matéria-prima, um carvão, adivinha, uma matéria-prima de qualidade, feito com qualidade, para que você tenha um brinquete de qualidade. Ok? Está claro isso aí? Então, tenha foco no carvão se você quiser um brinquete de carvão de qualidade. Vamos seguir aqui adiante. O que vai acontecer? Esse carvão, gente, vai ter que ser moído e vai ter que ser peneirado. Traz aqui. E existe uma faixa ideal para você produzir brinquete. Essa faixa, ela está entre 10 e 90 mesh. Olha aqui, as peneiras de produção de carvão. 50 mesh, 75, 150, 100. São peneiras. Então, tem que jogar, geralmente, esse carvão no moinho. Geralmente, o moinho de martelo ou outro tipo de moinho. E eu tenho que peneirar esse carvão. Se for malha de 10, 5 para cima, que são grãos grandes, eu vou ter problema para fazer o brinquete. Se for um pó muito fino, acima de 90 mesh, que é uma classificação da peneira. Olha aqui a classificação. 50 mesh é esse tamanho. Olha lá o auge. 50 mesh, 75. Se eu tiver acima de 100 mesh, aqui de 90 mesh, eu vou ter problema de pó muito fino. Vai dar problema na formação do meu brinquete. E se eu tiver abaixo de 10, também. Entendeu? Mas o que é melhor? É 70, é 50, é 40? Eu posso ter um mix. Eu posso ter algo perto de 80. Eu posso ter algo de 30. Mas aí vai depender, logicamente, da sua receita e da qualidade do seu cliente. Vamos seguir aqui adiante. Olha lá, gente. Eu posso ter um pó muito fino, um pó médio e um pó grosso. E eu tenho aqui as peneiras, que vai de 4 até 100 mesh. E aqui tem o tamanho dos grãos. Está vendo, gente? Olha o tamanho do grão aqui de 4. E o pó, praticamente, que você não vê. E tem aqui em milímetros e em polegadas. Olha aqui, eu clicando, que é a classificação das peneiras. Onde que está a peneira nossa aqui, tá, gente? Do brinquete vai estar aqui. Vou colocar aqui de 10 até 80. Tampei aqui. Vou colocar transparente. Pronto. É onde está esse quadradinho. Abaixo de 10 é problemático. Acima de 90 também é problemático. Então, você pode ter um mix disso aqui. Pode ter mais próximo de 10, mais próximo de 50, mais próximo de 90. Depende, logicamente, do seu objetivo final. Agora, vamos lá. O que eu tenho que fazer agora para ter a receita perfeita? São sete particularidades para a receita perfeita do brinquete. Particularidade 1. Carbono fixo. Você tem que saber quanto de carbono fixo o seu brinquete tem que ter. Só para você ter uma ideia, a madeira tem 50% de carbono, o carbono tem 75, o grafite, se não me engano, tem, sei lá, 90 é alguma coisa, o diamante tem perto de 100, o grafeno, que é uma nova substância criada pelo homem, vai crescer muito mais caro de grafeno, tá, gente? Tem algo aí perto de 100. Então, eu preciso saber quanto de carbono fixo tem. É 70, 80? Ah, Daniel, não sei quanto tem de carbono fixo. Entra em contato comigo, que eu te encaminho para você fazer análise disso aí, para saber quanto de carbono fixo tem, ok? Aproveitando aqui, dando sequência no vídeo, se inscreve aqui para você adquirir o curso Academia do Carvão para você saber tudo de carvão. Tem aqui também minha assessoria online em que eu te ajudo a ganhar dinheiro com carvão, com um brinquete de carvão e qualquer outra coisa. Meus clientes que fazem consultoria comigo sabem que eu os ajudo a ganhar dinheiro. E aquilo que eu não sei, gente, eu vou buscar onde for preciso para resolver o seu problema na área de carvão. Ou nas melhores universidades, nos melhores profissionais, nos melhores livros, vou destrinchar para te dar uma solução de carvão vegetal. Então, se tiver interesse, clica aí e faz assessoria comigo. Vamos seguir adiante aqui. Particularidade 1, carbono fixo. Particularidade 2, voláteis, a fumaça. Eu preciso saber quanto de fumaça esse brinquete sai. Ele é bom para siderurgia, é bom para narguilê em proporções corretas. O narguilê tem a quantidade certa. São os gases que são exauridos, então tem que saber os voláteis. Terceiro, índice de combustão, que é o chamado de ICOM. Também tem uma curvinha aí, gente, um negócio que dá um pico e desce. O que é o ICOM? O ICOM é o seguinte, eu tenho uma temperatura máxima do brinquete, aqui é um carvão, né? Então, eu vou ter uma temperatura máxima na hora que eu ponho fogo e depois ele cai de temperatura, ele perde massa. O que é o objetivo do ICOM? O ICOM ideal é o que sobe o mais alto possível e fica o mais alto até o final. Quando eu tenho muito sobe e desce, eu tenho prejuízo, é como um carbono narguilê que dá um pico e desce, um carbono na frasqueira que dá um pico e desce. Então, o índice de combustão é quando você sobe em uma alta temperatura e mantém aquilo ao longo do tempo. Está vendo? Está aqui o gráfico explicando. Você consegue fazer isso através de análise ou testes práticos. Densidade, gente. O que é densidade? É o peso. O peso é sob volume. O que é um brinquete de alta densidade? É um brinquete muito pesado. Um brinquete de barra de densidade é leve. É a questão da esponja. Uma esponja é um material extremamente leve. Então, está aqui. Eu tenho um brinquete aqui, como vocês estão vendo aqui. Onde eu cliquei, ele é um brinquete leve. Esse brinquete aqui está todo fechadinho, tem um buraco no meio, mas ele é de alta densidade. Então, o brinquete leve é o que tem muitos poros, que é a relação entre massa e volume. Quinto teor de cinzas, tá, gente? Tem problema de cinzas para a cirurgia, tem problema de cinzas para a narguilê. Eu preciso saber o que tem nessa cinza. É cálcio, é magnésio. Cinza, gente, são minerais. Minerais que a planta absorveu ao longo da sua vida. Eu já fiz estudo para indústrias de liga, de carvão com cinza, identifiquei tudo. Como é que você faz isso? A análise também. Se não tem interesse, clica aqui no WhatsApp que eu faço análise para descobrir qual o problema da sua cinza ou do seu carvão. A gente vai mandar para o laboratório fazer o diagnóstico e eu vou te dar a solução para resolver o problema de cinzas. Eu vou ter cinza branca, cinza vermelha, e isso depende do que tem dentro da composição dele. Se é bolo, se é sílica, se é cálcio, se é magnésio, se é ferro. E, por fim, gente, a receita perfeita do brinquete tem que ser o seguinte. Eu faço qualquer engenharia reversa. Teor de cinzas. Ah, é 1%, então nós vamos fazer um brinquete com 1%. Vamos ver como é que é a matéria-prima, vamos ver qual que é o aglutinante, para poder ver. Pode ser 20%, então a gente consegue trabalhar a receita a partir do material, se está contaminado ou não. Está vendo? Então, tem situação que é 1%, tem situação que é 25%, é muita coisa. Carbono fixo, geralmente, entre 70% e 80%. E o carbono fixo tem a ver com o carvão, se o seu carvão foi bem feito ou não. Teor de voláteis, também 20% a 30% tem a ver com o seu carvão, se foi bem feito ou não. Essa é a receita do seu brinquete. A receita é a partir do que você tem de propriedade dele, e a gente faz isso de forma reversa. Índice de combustão maior que 1, ou seja, eu dou um pículo anual e mantenho. Isso é por cálculo. Densidade, de 0,4 a 0,9. Quanto maior, melhor, depende. Às vezes eu faço ele tão denso que ele não pega fogo, eu tenho que colocar nitrato, pólvora, mas geralmente quanto mais denso, melhor, quer mais peso. Aditivos, aí eu vou colocar um aromatizante, eu vou colocar o colaglutitante, vai ser a base de sílica, é sílica de sódio, vai ser dextrina, vai ser amido, vai ser fécula. Então o que acontece? O aditivo é função também do uso. Eu vou ter que usar para fécula, para narguilê um, para siderurgia outro, para carvão outro, depende do mercado que você quer alcançar. Vamos aqui no ponto 6, deixa eu tirar aqui, transparente, a receita, gente, vai depender de exame e diagnóstico do concorrente, que eu quero dizer isso. Ah, Daniel, não sei como é meu brinquete. Vamos analisar e eu resolvo o seu problema. Pega o seu concorrente, seu melhor concorrente, manda para análise que a gente consegue. Você faz a engenharia reversa a partir daí e você vai conseguir ou ultrapassar a qualidade dele ou chegar próximo para que você tenha um brinquete de qualidade. É fácil fazer isso, mas tem um passo a passo que geralmente tende a ser complexo. E por fim, a receita 7. A receita é sua, existem N receitas. Você pode ser aquele cozinheiro perfeito de fazer o brinquete perfeito. E eu vou te orientar para fazer isso. Eu vim aqui te ensinar o que você tem que saber o que seria o passo a passo para que você possa fazer a receita perfeita para você. A receita que atende melhor o seu cliente e que maximiza e põe dinheiro no seu bolso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço. Vai ter um monte de vídeo de brinquete aqui, tá? Um monte de vídeo gratuito. Se eu não atender, assiste os vídeos gratuitos aqui e se ainda não atender, me contrata na consultoria remota que eu te garanto que você vai ganhar dinheiro. Ok? Um beijo no coração. Gratidão de estar aqui com você. Te vejo no próximo vídeo. Até breve. Tchau.